Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina da noite, então vamos lá! Agora são quase 6 horas, eu já fui pra escola, já almocei, já voltei pro inglês, né, lá na escola E já fiz minha edição também, agora eu já estou prontinha aqui pra ficar em casa, então vou mostrar a rotina pra vocês Gente, a primeira coisa que eu faço quando eu fico livre é deitar aqui e ficar no meu celular Eu fico 90%, tipo, eu fico uma hora mais ou menos, acho que era até mais, no mínimo uma hora, né O meu 90% da minha hora é no TikTok, aí os 10% eu fico jogando joguinho, entro no Insta Vejo os comentários de vocês, essas coisas E eu amo TikTok, então eu passo muito tempo lá Galera, eu já fiquei bastante tempinho aqui no celular, agora eu vou descer lá, assistir alguma série, alguma coisinha na TV Só que eu quero ver se eu vou conseguir tirar o Henrico da TV, que ele passa assim, o dia inteiro dele na TV Agora, vamos lá! Henrique, já que você tá no tablet, eu posso assistir alguma coisa na TV? Vamos lá, Henrique, vamos pra ver Vamos ver Bom, pessoal, vocês viram que eu consegui, foi um milagre que ele foi assistir no tablet dele Que eu consegui, né, assistir minha série Agora eu vou assistir Greenhouse Academic E é isso Bom, pessoal, já assisti um episódio de Greenhouse Academic Eu também assisto várias outras séries, como High School Musical TV Series Nana Montana, Liv Mad Acho que a série faz parte, sim, da minha rotina, do meu dia a dia E jantar também, então vem que tá pronto Vamos lá jantar Pessoal, eu já jantei Ai, vou ter uma preguiça Então, eu acho que eu vou assistir mais um episódio de alguma série Não vai assistir nada, não, vai pro seu quarto arrumar o seu material Porque amanhã tem aula Amanhã eu tenho aula de matemática e de português Então, eu vou pegar o meu livro e meu caderno de português E meu livro e meu caderno de matemática Eu gosto de sempre deixar minha mochila já organizada Porque, assim, eu acordo cedo amanhã Eu não preciso ficar separando material Pra colocar na bolsa Então, já tá tudo prontinho E isso facilita bastante Agora eu vou tomar um banho e já vamos Pessoal, eu já tomei meu banho Agora eu vou pegar pra vocês os meus produtinhos de skincare Eu só vou lavar meu rosto lá Mas aí eu já trago eles aqui Eu já peguei aqui Agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho o que eu uso Essa daqui é a minha rotina de skincare Mas antes de você fazer qualquer coisa desse tipo Consulte uma dermatologista A sua dermatologista, na verdade, né Mas é isso Sempre consulte um profissional Eu começo usando essa espuminha aqui Então eu vou passar ela no meu rosto Vou lavar e já volto Eu já encheguei o meu rosto Agora eu vou passar esse blemish aqui Pronto Agora eu vou passar esse gatantezinho aqui Tudo eu passo só um pouquinho E massageio bastante o meu rosto E pra finalizar a minha rotina de skincare Eu uso essa máscara aqui Que ela é pros olhos E eu acho ela muito boa Ela tem cheirinho de balancia Ela é pra relaxar, tirar as olheiras E eu não faço ela sempre Eu faço ela às vezes E eu guardei essa daqui Pra vocês verem como que é E hoje eu vou me despedindo aqui Porque eu tenho que pôr ela deitada E ela já tá bem geladinha Porque ela tava na geladeira Então foi esse vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Que assim, vocês deixando o like Eu consigo saber Se vocês estão gostando E vocês querem que eu faça Mais rotinas de skincare Da manhã E várias outras coisas Então é isso, viu, pessoal? Um beijão E tchau! E tchau! E tchau! 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 Tchau!